Mostrando aqui a jangada também, 3 metros, pouca, 4, 3, 4 material aí, essa já tem bolina, essa tem vela, dá pra colocar a vela aí, e tábua, feita de tábua, aqui da Praia da Ponta Grossa. Essa é a jangada grande, essa é a pequena aqui, já vai afinando, tem a ilha, a filha assim aí, de ponta a ponta essa aqui, beleza, vamos lá daí.